Vou gastar meu último suspiro se precisar, e gastarei cada centavo dos 40 bilhões de dólares da Apple no banco para corrigir esse erro. Vou destruir o Android, porque é um produto roubado. Estou disposto a fazer uma guerra termonuclear nisso. Steve Jobs. Essa frase foi dita em 2010 pelo CEO da Apple, Steve Jobs, e é uma frase para ilustrar bem o tema do vídeo de hoje. Se perguntarmos por aí se você prefere Apple ou Samsung, com certeza você terá argumentos bem embasados para defender o seu favorito de acordo com a sua experiência, não é? Por isso, hoje queremos te trazer exemplos práticos para definirmos, ou ao menos tentar, né, qual das duas grandes marcas possui o melhor marketing. Meu querido Magris Labber, você deve ter ficado curioso para descobrir como a Apple e a Samsung entram na cabeça de seus clientes e criam defensores reais para sua marca, ao ponto até de gerar guerra entre as duas empresas. E em um breve resumo, os processos de criação de seus produtos e também na elaboração de seu marketing. As duas empresas trabalham aliando a neurociência ao design para aumentar o engajamento e a influência sobre os seus consumidores. Nossa recomendação de hoje como complemento a esse conteúdo e fonte de aprendizado essencial para entender todo esse processo de comportamento do consumidor é o livro Neuromarketing de Darren Bridger. Você pode encontrar o link do livro na Amazon aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que se você quiser aprofundar seus conhecimentos e comprar o livro, faça isso pelo nosso link de indicação e assim você pode ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e trazer novas recomendações e ideias que irão impulsionar você. Smartphones, TVs e outros produtos importantes de TI estão entrando em uma fase de crescimento lento e nossos rivais estão mudando as cadeias de valor e introduzindo novas tecnologias e modelos de negócio. Essa foi uma frase dita pelo vice-presidente da Samsung e a gente vai deixar o nome dele aqui na tela. Sim, pra você que não percebeu ainda, no vídeo de hoje vamos falar sobre fofocas. Começamos o vídeo de hoje com frases fortes. Uma da Apple onde mostra a indignação e ambição de Steve Jobs em querer derrotar a Samsung a todo custo e, por outro lado, uma visão do vice-presidente da Samsung sobre como viria a ser o mercado de tecnologia nos anos de 2010 pra frente. E você aí achando que só rolava treta de ego na sua vizinhança, rapá. Bom, mas de qualquer coisa, depois de já começar o vídeo com essas trocas de farpas entre a Apple e a Samsung, não é preciso nem dizer que a competição agressiva entre esses dois gigantes da tecnologia deu em intermináveis batalhas judiciais. E apesar disso tudo, a verdade é uma só. Apple e Samsung são vistos como os maiores fabricantes de smartphones em todo o mundo. Se você é das antigas como o Gris e eu, já deve ter jogado o jogo da cobrinha. Se jogou, já deixe seu comentário, hashtag eu brinquei com a cobrinha. Pois bem, o mercado de telefonia móvel era governado por empresas como Nokia e Motorola. Mas a Apple chegou ao topo quando lançou o iPhone em 2007. O produto se tornou muito popular entre os usuários por ter uma interface grande e por ser touch. Claro que pra nós, falar que algo é touch hoje é mínimo. Todos os celulares são assim. Mas para o ano de 2007, era a maluquice de animador. A Apple continuou dominando o mercado de smartphones ao longo dos anos. Até que a introdução da série Samsung Galaxy em 2013 trouxe um aumento da concorrência para a Apple. Com estratégia alta em publicidade atrelada aos recursos exclusivos do Android, a linha Galaxy da Samsung ultrapassou o iPhone nas expectativas de se tornar a marca de smartphones mais popular do mundo. Tudo bem, falamos do início explosivo do iPhone, a linha popular da Samsung que conquistou a todos. Mas a verdade é que essa treta entre Samsung e Apple começou mais ou menos em 2010. E talvez dê pra dizer que dura até hoje. A parte que falta na Apple existe na Samsung e vice-versa. A Apple é uma marca dominante no mercado dos Estados Unidos. E a Samsung detém a liderança global. Ou seja, existe uma certa peculiaridade entre as estratégias de marketing que ambas as marcas adotam. Entre elas estão inovação e tecnologia. Claro que aqui não tem muito segredo, né? A Apple é considerada por todos como uma grande inovadora na indústria de smartphones. Famosa pelos belos designs e sua usabilidade. Em comparação, a Samsung tenta correr atrás. Desde o lançamento do Galaxy S4, a Samsung considera o design inovador do iPhone da Apple como não tão impressionante. E continua a ser um concorrente notável. Apesar disso tudo, é importante ressaltar que quem vem trabalhando melhor nisso ao longo dos anos é, sem dúvidas, a Apple, que lidera em inovação. Sobre a presença nas mídias sociais, a Apple tem uma estratégia estranha quando se trata da promoção de marca. Optando por uma presença minimalista nas redes sociais. Enquanto isso, a Samsung está presente em uma variedade de canais de mídia social como o YouTube, Twitter, páginas do Facebook para Samsung Mobile, Samsung TV e muito mais. Sim, a Samsung se conectou com os principais aplicativos e plataformas, atingiu seu público-alvo com campanhas sociais. Pois é, a marca gigante que representa o Android está investindo nas mídias sociais para promover seus produtos em todos os canais de marketing possíveis. E tu aí achando que não é importante se posicionar na internet, mano? A Samsung India, por exemplo, lançou uma campanha nacional de televisão e digital. Mostrando sua iniciativa de levar o atendimento ao cliente até a porta dos clientes na área rural. Idealizado pela Child India, o filme da campanha se chama Hashtag Samsung Cares. O anúncio foi um sucesso nas mídias sociais e reforça a importância de conquistar novos clientes por meio do posicionamento online. Mas como aqui no Magris Lab a gente mostra todas as realidades, erros e acertos das marcas, vale citar um exemplo nacional de GAF. Quantas e quantas vezes já não foi discutido nas redes sociais que algum influenciador patrocinado pela Samsung, na verdade, tem ou tinha um iPhone por vontade própria. O contrário não acaba acontecendo porque a Apple simplesmente não faz isso por aqui. Sabia dessa? Dá uma bisolhada no trabalho que a Apple faz nas redes sociais por aí. Desde 2014, quando a Apple lançou a campanha Your Verse, para destacar como as pessoas diferentes usam um iPad para fazer coisas de maneira incrível e a sua maneira. Já ficava claro como eles buscavam humanizar as suas campanhas e ainda mais, buscar promover cada vez mais acessibilidade para seus usuários. Inclusive, uma campanha que ganhou super destaque é chamada de Projetado para o Carlos, Projetado para todo mundo. Onde a Apple começou a divulgar uma série de vídeos mostrando a importância de seus produtos na vida de muita gente que não teria acesso às coisas simples da vida se não fosse pela acessibilidade digital. Nesse vídeo de menos de dois minutos, eles mostram como o iPhone é acessível para o dia a dia de uma pessoa cega que quer divulgar seu álbum de música na internet. Já pelo lado da Samsung, ela lançou sua própria campanha Incredible Art Piece. Esta campanha foi expressamente projetada para promover o estilo da caneta Galaxy Note. Por mais que essa canetinha tenha saído da usabilidade de todos, esta campanha entrou no Guinness World Book, com o recorde de número máximo de artistas trabalhando em uma única obra de arte. O que podemos notar de diferença entre elas nesse ponto é que, enquanto o epicentro da Apple está em como as pessoas usam seus produtos para fazer diferença em suas vidas, a Samsung infativa e anuncia seus recursos. Em ambos os casos, você diria que o Customer Engagement é alcançado ou o que tem em um é o que falta em outro. Como você aumentaria as vendas da Apple ou da Samsung? E como eles realmente fazem? O que você definiria para você como uma estratégia necessária na hora de aumentar as vendas do seu negócio? Opção A, investir em anúncios que valorizem e aumentam a credibilidade da marca. Ou opção B, investir esforços na tecnologia e saber que o boca a boca das pessoas será o suficiente para alavancar suas vendas? Bom, aproveita para deixar suas respostas nos comentários, mas vamos aos exemplos práticos. Quando falamos de marketing e vídeo viral, precisamos contar como tudo começou para a Samsung lá em 2012, e da maneira que eles fizeram a campanha, a próxima grande coisa já está aqui, para promover sua nova série de smartphones, o Galaxy S2. No anúncio, a empresa zombou dos clientes da Apple com frases como, Por que vocês não compram telefones 4G? Mas também aproveitou para apresentar suas telas maiores? Esse ato ajudou a Samsung a impulsionar a participação de mercado e provou se tornar uma potência de conteúdo de vídeo viral. Tudo isso foi o argumento necessário para a Samsung aumentar seus esforços de vídeo em mais de 360% nos últimos anos. Já a Apple, como efeito de comparação, alavancou apenas 5,8% de campanhas ao ano. A estratégia da Apple é a de usar publicidade de forma gratuita, ainda que poderosa, para atingir os seus clientes. No caso, quanto mais pessoas são vistas com o iPhone, mais as pessoas são compelidas a ter um. Esse fato é conhecido como efeito ralo. O efeito ralo foi desenvolvido por Edward Thornton, um psicólogo norte-americano que descobriu que o cérebro humano tem a tendência de tirar conclusões a partir de um consenso. Isso quer dizer que nossa mente faz julgamentos e análises sobre os mais diversos assuntos, produtos, serviços e até pessoas com base no estereótipo global. Inclusive, uma curiosidade interessante. O efeito ralo pode influenciar vários tipos de respostas e comprometer o resultado de projetos. Portanto, é considerado o erro de avaliação mais sério e mais difundido em todo o mundo. Quero um exemplo se você está reunido em um grupo de 5 pessoas em que estão discutindo a qualidade do filme das branquelas e as duas primeiras pessoas que responderem falarem que o filme é incrível. A tendência, de acordo com o efeito ralo, é que as próximas pessoas sejam influenciadas positivamente. Mas e as publis com influenciadores de milhões? A Apple pode ganhar em inovação e publicidade. Mas quando se trata de marketing com celebridades, eles já conseguiram gerar um burburinho na indústria da música por adquirir beats do Dr. Dre. Mas parecia um pouco tarde. Já a Samsung prioriza o entretenimento completo. A Samsung acredita em seu valor, mas adora o poder de uma celebridade. Inclusive, garantiu que seu produto estivesse na frente e no centro do Oscar. Por exemplo, naquela foto viral da Ellen DeGeneres, com um monte de estrela de Hollywood no meio da cerimônia de premiação. Você deve ter visto essa foto por aí, né? Pois é, Bradley Cooper fotografou com Samsung. E se você achou que a foto mais famosa do mundo era aquela que tem um astronauta no céu que parece fundo de Photoshop, não foi dessa vez. Além disso, a marca já chegou a fazer parceria com o famoso ícone da música Jay-Z para seu álbum Magna Carta Holy Grave. E se uniu a Usher para a colocação de produtos em seu videoclipe Looking For Myself. Qual é, de fato, a melhor? Apple e Samsung continuam experimentando e trazendo várias estratégias de competitividade, como o lançamento de novos produtos, grandes inovações, maquetes da oferta da rival, extensões de linha de produtos e campanhas publicitárias extremamente agressivas. Existem diferenças entre essas duas marcas, pois adotam diversas técnicas para atingir o público em seu mercado de forma eficaz. A Apple é líder em inovação e a Samsung é uma forte concorrente. A Samsung usa estratégias de alerta ou baixar os preços, tornando eles mais acessíveis para os clientes. Assim, para acompanhar suas posições existentes e se tornar um líder declarado, ambas as marcas precisam ter estratégias de marketing eficazes. E aí, agora você sabe dizer qual é o seu favorito depois de conhecer um pouco mais sobre as estratégias de marketing das duas marcas? Deixe nos comentários se você é hashtag time Android ou hashtag time iOS ou hashtag time nenhum dos dois. O vídeo de hoje fica por aqui, pessoal. A gente gostaria de enfatizar mais uma vez que se você quiser saber um pouco mais sobre o livro que a gente comentou no início do vídeo, Neuromarketing, acessa o primeiro link da descrição que vai estar disponível para você. Um desconto exclusivo é o Magris Lab. Não tem desconto, né? O livro já tem desconto, então finge que é desconto exclusivo o Magris Lab e fica com a gente. Deixe o seu like, se inscreve no canal e... Um beijo, abraço e tchau! Um beijo, abraço e tchau!